oi gente seja bem vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje eu vou mostrar pra vocês a caixa acabou de chegar ainda vai abrir eu vou mostrar pra vocês eu vou ligar ela ali dentro já e aí vocês vão dar uma olhadinha tá vamos lá é tão curiosa já vai abrir é da Phil tá gente da o que? da como é né? Philkio Philkio? 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 como é né? eu não sei lá eu não afirmaria eu fingiria eu negaria até a noite eu negaria até o fim quando você chega perto eu me desconcento sem fazer esforço tirar minha roupa com seus olhos e deixar tonta com seus olhos eu sem querer me apaixonei não lutei, não levitei esse amor natural então gente o vídeo é esse tá? porque assim que chegou a caixa eu comecei a gravar pra vocês mas eu vou começar a gravar vídeo gostar um monte de vídeo aí pra vocês tá? e gente deixa sugestões aí de vídeos que vocês querem assistir querem que eu grave tá? e é isso meus amores um beijo no seu coração e até já já hein?